Nesse vídeo comparativo entre lançamento Mi Band 8 e Mi Band 7, vamos ver as principais diferenças e qual vale mais a pena. Na descrição tem o link de review, o link de compra, tem também os links dos meus grupos no Telegram, com cupons e promoções em smartwatches. Vamos lá ao que interessa, dois produtos muito parecidos visualmente, como vocês estão vendo. Eles têm o mesmo tamanho de tela, não mudou. A diferença é que agora a Mi Band 8, aqui da esquerda, tem o brilho automático e tem também os 60 Hz, que faz uma grande diferença, a fluidez é muito maior. Você nota a diferença de fluidez. O menu sobe mais suavemente, ele sobe mais rápido, então tem uma diferença bem interessante e muda também todo o esquema da pulseira que eu vou mostrar para vocês agora. Começando aqui pela Mi Band 8, então você tem um acabamento diferente. Eles tentaram simular aqui um alumínio, ficou muito bonito, é um plástico de ótima qualidade, que realmente parece alumínio, ficou bem interessante, bem mais premium visualmente falando. A tela, eu notei que mesmo ela não mudando de tamanho, a qualidade melhorou. É uma tela um pouco mais nítida, umas cores um pouco mais agradáveis, mas não é aquela diferença brutal. É um pouco melhor. E o esquema da pulseira, que agora é uma pulseira que nem de smartwatch. Então você vem aqui, aperta a travinha, tipo o Apple Watch mesmo, e puxa a pulseira. Olha que legal. E o acabamento é perfeito. Um material de ótima qualidade, bem legal. Então fica bem mais prático ao meu ver. Eu prefiro assim do que aquele formato antigo. E aí você vem aqui e trava bonitinho. Muito legal. Na parte de baixo, uma textura de excelente qualidade. Carregamento magnético com uma carga mais rápida que o normal, isso é bom. Logo Xiaomi, sensores novos ao centro. Você pode notar aqui que os sensores são diferentes. São sensores ali maiores, aparentemente. E, claro, com uma precisão um pouco maior também. Não é também, sabe, da água para o vinho, mas tem sim uma diferença e eles são melhores. E a textura realmente ficou muito boa. Pulseira, a qualidade é muito próxima do que você tinha na versão anterior. Talvez um pouquinho mais lisa, mas pouca coisa mesmo. Então é aquele negócio. É uma versão que mudou assim nos detalhes. Eu acho que a maior diferença mesmo visual é essa questão aqui da pulseira, do encaixe novo. E desse acabamento que simula aí um metal que ficou muito bom. Vindo aqui para a Mi Band 7, essa é a última Mi Band que a gente tem, então, com esse formato tradicional, que infelizmente acaba nela. Apesar de curtir aquele formato que eu falei para vocês ali da pulseira, de você encaixar do lado. Esse aqui é um formato clássico da Mi Band. Então, para quem sempre foi fã desse formato, adeus, né? Já era. Acabou-se. Eu uso a Mi Band desde a Mi Band 2? Eu acho que sim. Mi Band 2 faz muito tempo. E sempre foi nesse esquema de você colocar a cápsula dentro da pulseira. E agora isso não existe mais. Mi Band 7 aqui com a tela AMOLED com a Waze on Display, porém não tem brilho automático, não tem 60 Hz. Na parte de baixo, você tem também uma textura de boa qualidade, porém uma textura um pouquinho inferior aos centros sensores. O acabamento é um pouco inferior à versão nova, tá? A versão nova realmente está bem caprichada, carregamento magnético. E aqui você tem a borracha, como a pulseira é maior, ela fica em volta da Smart Band. Então, aqui você tem esse acabamento em borracha, que era legal também, porém esse acabamento simulando um alumínio ficou mais bonito visualmente. Com a Mi Band 8 no pulso, é um produto realmente bastante agradável. Eu senti sim uma melhoria na ergonomia, no conforto em relação à versão anterior. Não é uma melhoria assim gigantesca, uns 10% melhor, ficou mais sofisticado sim. E a tela também falei, achei ela um pouco melhor em termos de qualidade, cores, contraste, saturação, nitidez, ela é um pouco melhor. A grande diferença mesmo é a questão dos 60 Hz, a fluidez é absurda, é muito melhor. E você tem o brilho automático, que para muita gente esse recurso faz diferença, tá? E a qualidade realmente está muito boa, está muito agradável. Deixa eu abrir os ícones para vocês verem aqui. Anglos mais complexos, você consegue ver a informação tranquilamente. Então, está muito bom. Com a Mi Band 7 no pulso, ainda é um produto bastante atual, bastante confortável, bastante ergonômico. Mas confirma aquilo que falei para vocês, lá sim você sente uma... Lá sim não, né? Lá você sente uma evolução aí, uns 10% mais ou menos, da questão do conforto e ergonomia. Mas como eu falei, aqui ainda continua bastante atual. A tela, você sente também uma diferença, mas em termos de qualidade não é tanta diferença assim. A maior diferença é a 60 Hz mesmo, é que você não tem aquela fluidez. E quando você acostuma com 60 Hz, esses engasguinhos que dão aqui, você se incomoda com isso. Então, é difícil. Depois que você vai para 60 Hz, é complicado voltar para uma tela que não é dessa forma. Mesma coisa com smartphones. Pega os smartphones novos agora, a tela aí de 120 Hz, 144 Hz. E aí você volta para um smartphone que não tem isso, é um choque, né? De realidade, aqui não é diferente. Mas é legal, né? Que a Mi Band 7 ainda continua bastante atual, tá? Um produto que envelheceu bem, ainda é bem interessante e o preço cada vez melhor, né? É o que eu venho julgando ultimamente nos vídeos de promoções. É a Smart Band com o melhor custo-benefício do momento. Sem dúvida alguma, entrega mais pelo menor preço. Vamos lá para o sistema, não mudou muito, mas você nota, assim, pequenas mudanças importantes. Como essa parte aqui das notificações, a gente ficou melhor, o texto ficou um pouco maior. Ficou mais agradável, tá? Tem interação também com algumas notificações. Lá no review eu mostrei essa questão. Lógico, isso aqui é uma versão chinesa, então por enquanto somente em inglês. Quando você é a versão global, aí vem o português Brasil. Segura, apertar, troca o watch face. Tem várias watch faces para personalizar, aquela coisa de sempre. Para cima, as funções. Para o lado você tem os resumos, funções rápidas, tudo é personalizado. Você coloca o que você quiser aqui. E para cima, então, todas as funções. São 150 modos de atividade física com 5 ATM, muito bom. Tem o modo só de corrida, que é um recurso bem interessante. E aí, o monitoramento automático de tudo, né? Tudo bem avançado, com boa qualidade. Parte de configurações. Tem bastante coisa interessante no review, eu mostrei em detalhes. E aqui você tem algumas funções extras interessantes também. Bom, mostrando aqui para vocês a versão 7. Para baixo as notificações, infelizmente não tem nenhuma, mas no review eu mostrei. E o texto é menorzinho, me incomodou um pouco, tá? Mas assim, nada que não dê para usar. Dá para usar, só que na AirBand 8 ficou melhor. Segura a portada, troca o watch face. Também tem algumas personalizáveis. Para o lado também tem as funções rápidas. Aqui também é personalizável. E para cima as funções, né? Observe que o menu é parecido. Os ícones são até parecidos. Vou deixar aqui lá do lado para vocês verem. Ó, os ícones são até parecidos. Não tem tanta diferença assim. Ah, uma coisa que eu achei legal é que... O texto, ele está com uma fonte um pouquinho mais fina. Então ele não ocupa tanto espaço. Aqui eles colocaram a fonte em negrito. Acabou ocupando muito espaço. Claro que o português ele acaba usando mais palavras, né? Dependendo para explicar a mesma coisa. O inglês acaba resumindo mais. Ele acaba ocupando menos espaço. Mas a questão da fonte ser em negrito acaba ocupando mais espaço ainda. Espero que na versão em português eles não coloquem essa fonte em negrito aqui que atrapalha. Tá vendo? Ela fica comendo muito o texto. Mas enfim, você tem aqui funções parecidas. Treino aqui são 120 modos, se não me engano. Bacana. Também tem um entramento baixo de várias coisas. A diferença é que você não tem aqui aquele modo de corrida. Que é um modo bem legal, bem interessante. Algumas outras funções parecidas. As configurações. Observe como o sistema é bem menos fluido. Essa é uma grande diferença que eu notei. Aqui tem menos funções também na parte extra. Era para a Mi Band 8 também ter a lojinha de jogos e tal. Pelo menos para mim não apareceu ainda. Mas espero que no futuro apareça aí via atualização. Que é uma coisa que a Mi Band 7 não tem. Questão de bateria e certificação. Certificação 5 ATM. Dá para nadar de boa. E bateria até 15 dias na Mi Band 8. E até 14 dias na Mi Band 7. Excelentes. E para fechar. Qual vale mais a pena? Vale colocar aí uma graninha a mais e levar a Mi Band 8? Eu acho que vale. É um bom upgrade para você que tem a Mi Band 7. Vende aí a Mi Band 7. Compra a Mi Band 8. Mas eu falo isso pensando principalmente na pessoa que é entusiasta. Pessoa que gosta de novidade. Pessoa que curte o novo. Vale muito a pena. Se você é um usuário mais tranquilo. Mais pacato e tal. Não faz tanta questão de novidades. Espera a versão global. Que já vem com o português Brasil. Já vem aí mais certinho. Mas se você é entusiasta como eu. Gosta de comprar um lançamento. Gosta de novidade. Pode comprar. O produto está valendo a pena. Principalmente. Pelo acabamento diferencial. Do formato novo da pulseira. Que ficou bem mais moderno. E pela tela a 60 Hz. É outra experiência. Pode parecer besteira. Pequenos detalhes. Mas são detalhes que deixam a pulseira mais premium. Ela ficou mais sofisticada. Do que a Mi Band 7. Então está aí. Excelentes produtos. Está aí o comparativo. Na descrição tem os links. Fico por aqui. Até o próximo vídeo.